Olá pessoal, eu sou a Bia Wilcox, diretora do Skills on Life, uma plataforma de desenvolvimento de habilidades de vida, habilidades profissionais, tudo bilingue para você. Esse é o professor Marco de Freitas, diretor acadêmico do curso. A gente vai conversar rapidamente sobre o primeiro produto destinado a alunos que querem retomar o inglês de algum ponto inicial onde pararam, chama-se Speed. O curso Speed dura dois anos, o Speed 1 em dois semestres e o Speed 2 em dois semestres. Primeiramente, no final do Speed 2, que é o Speed 2B, que é o segundo semestre do curso Speed, a gente pretende que o aluno chegue ao nível 2B, que é o nível que a pessoa pode praticamente entender, falar quase tudo, trabalhar, pode fazer entrevistas, dar entrevistas, pode fazer relatórios, pode fazer pesquisas, pode fazer apresentações, pode fazer pitching. Então, nesse nível que tu, um aluno profissional, é o mais do que ele precisa atingir no nível 2B. O nosso curso, ele é profissionalizante num certo tema que a gente abrange várias áreas profissionais. Então, não é só o inglês, é o jargão da língua das diversas profissões que vão ser mencionadas também. Então, no final do Speed 2, ele não só vai ter essa possibilidade de fazer tudo aquilo que eu falei, mas também especificamente entender termos da sua área de trabalho. Gente, resumindo para vocês, a gente não opera milagre, a gente vai fazer um trabalho sério, um trabalho motivador, vocês vão achar bacana e isso é que importa. Então, vocês vão ter tudo que um aluno tem que ter. Vocês vão ter que fazer exercícios, vocês têm a plataforma do Skills on Life com exercícios online. Vocês vão ter toda a assistência online e aulas ao vivo e plantões ao vivo e tudo que for necessário para tirar as dúvidas de vocês. Então, tudo que um curso trabalha de maneira genérica, a gente vai trabalhar voltado para as necessidades e para os desafios de vocês. Um writing não vai ser um writing qualquer, vai ser um writing de um e-mail que vocês precisem ou de uma carta de recomendação que vocês precisem fazer. Uma atividade de speaking não vai ser uma atividade de speaking genérica, vai ser uma conference call ou vai ser um international call que vocês precisem fazer. Uma apresentação não vai ser uma apresentação de um livro ou de um filme, vai ser de um PowerPoint que vocês precisem apresentar para o chefe de vocês. Então, é um trabalho que independente do nível de proficiência de inglês de vocês, vai ser todo voltado para o trabalho de vocês. A gente espera vocês, as matrículas são online, as aulas, a gente dá todo o suporte para vocês. A gente tem grupo de WhatsApp para atender vocês 24 horas. A gente tem grupo secreto no Facebook para ajudar vocês e para colocar lá também o que vocês precisam estudar. E a gente dá em todas as redes sociais o Skills on Life para atender você. Esperamos vocês! A gente tem grupo de WhatsApp para atender você.